Na aventura de hoje super incrível, o Bebê Aranha vai sofrer porque o Batman vai acabar assustando ele Então ele vai pedir ajuda pro seu pai Homem-Aranha Será que o Homem-Aranha vai conseguir se vingar do Batman? Ou será que o Batman vai acabar com ele de uma vez por todas? Fica no vídeo até o final pra ver quem vence essa batalha O Batman ou o Homem-Aranha Alalalalalalalalala Tô indo no ensinamento cobrar uma Pepsi Cola Yes! Delicious in fact Eu sou o Demônio É o Moxego Preto Toma! Eu sou o Batman que vou acabar com a sua paz Quem é você? Eu sou Batman! Caraca! E eu sou a vingança! Que é o desgraçado! Eu que sou a vingança! Eu que sou a vingança! Eu que sou a vingança! Bala de bate... Bate bala! Para! 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 Para de bater! Pobre! Seu milionário desgraçado! Toma! Bebê pobre! Eu sou o rico! Você é a ralé! Toma! Boteio, gente pobre! Toma! Eu vou chamar meu papai! O meu papai vai te comer na porrada Batman! Chama aquele bosta que eu vou arrebentar ele! Toma! Toma! Eu sou o aleijado! Ah! Seu otário! Eu sou a sua mãe! Eu vou chamar o bebê para te comer na bolacha seu pai na porrada! Que doideira foi essa galera! Parece que demos uma treta entre o Batman e o Bebê Aranha! E ele está indo agora! Olha ali! Ele está indo agora ali em busca do seu pai! O seu pai vai bater no Batman! Será que é isso que vai acontecer no vídeo de hoje? Fica no vídeo até o fim para conferir! Vai deixando seu joinha! Se inscreve no canal Quick Games porque tem 3 aventuras super divertidas e engraçadas todos os dias! E bora ver o que esses malucos aranhas vão fazer hoje! Jechei, mamãe peça! Papai, mãe, mãe, mãe! Uma coisa super importante para eu te contar nessa pleura! Fala! Filho... O que está acontecendo por aí? O que você fez dessa vez? Não, papai! Eu não fiz nada! Foi o Batman, papai O Batman me espancou Só porque eu sou pobre, papai Droga Eu odeio aquele morceguento Ele não pode sair pelas ruas Batendo em pobres coitados Ai, meu Deus Não, não, não pode ser Ele não pode fazer isso com você Eu estou com muita raiva E eu, o que eu posso fazer para te ajudar, filhão? Ai, papai Eu te peço, por favor Faça virganja, papai Vai atender aí, papai E quem está machucado, papai Chega para ele e fala assim Você é sangue lá Ai, caramba, filho Quantas referências Tudo bem, eu vou então com as minhas teias Quer ver? Tchau, filho Fica aí em casa que é mais seguro Ai, eu vou atrás desse marginal Batedor de pobres Ai, Alequina Agora eu tenho muito dinheiro Muito, peraí que parou um cara aqui Ai, não sei quem é Eu estou patrocinado pelo presida Pelo presidente E ele me deu muito patrocinio Porque eu sou o garoto propaganda Beijo, amor Depois nós nos encontramos E eu dou uma coça Um coricoça no coringa Ai, essa marca parece o Angelone dos mercados Mas é a Munez Ei, Batman Toma aqui pra você, seu vagabundo Ah, Homem-Aranha Para de mostrar as minhas teias Eu sou a vingança Eu sou a educação A educação é a... Ai, a educação é a... Calma, a educação tem a mão na sua cara Ai, Batman Levou três, hein? Levou três Por que você humilhou o meu filho, seu milionário desgraçado Odeio você Eu não humilhei criança nenhuma Porque eu sou a educação Você não é nada Você é somente um vigilante mascarado criminoso Fora da lei E não merece todo o prestígio que você tem, seu otário Seu filme é babosto Meu filme é muito melhor do que o seu Ah... Mas o meu... Não, volta aqui, volta aqui Perdeu o Batmóvel, otário Ah... Ah, volta aqui Homem-Aranha... Ah, quer saber? Quer saber? Não! Não! Ah! Eu quebro o meu Batmóvel Porque eu posso comprar trinta se eu quiser Mas você não pode comprar mais Porque é pobre Ah, droga Seu desumilde Batman Olha só Eu peço a você Uma luta justa Ah, ela cuspiu na minha cara Batman! Perseguição Eu vou atrás de você, seu mocego idiota Volte aqui, Batman Volte aqui que eu vou te pegar Batman Caramba Cadê ele? Ele caiu ali no hospital Tem que... Eu não posso deixar ele sair dessa Cadê ele? Cadê ele? Cadê você? Uau! Ele sumiu Volte aqui, Batman Volte aqui Toma! Ah... Tô com surpresa Ah, droga E agora eu vou acabar com você de uma vez por todas Com a bate-arma-mata-lanha Toma! Errou! Tá errando tudo Desvia, desvia, Mera Desvia Toma lá, toma lá Aqui, ó Aparecei, Batman Toma! Ah, toma! Você acha que um dedo vai me matar? Tem que ser dois? Toma! Toma aqui! Ah, não! E agora a minha última arma? Ah, Batman! Tá quase desanimado demais, Batman Toma aqui! Ah! Ah, é que eu vou ter briga! O Batman é da paz! Toma, Batman! Toma! Aqui, Batman! Vou propor um acordo, um acordo! Quer ver o acordo? Entrega todas as suas armas pra mim E eu paro a guerra! Tem o cara de Ucrânia? Toma! Olha só! Tá, vamos fazer o seguinte, então Vamos pro topo do Maze Bank E lá, a gente faz uma batalha justa Quem derrubar o outro, vence! Feito! Então vamos indo, Batman! Esse Batman é um otário Ele mal sabia que eu tenho muito mais habilidade que um prédio Ai! Vamos indo! Yes! Quem será que vai derrubar quem? Aí, Batman! Chegamos aqui no topo! Toma! Um soco! Ah, o topo do Maze Bank! É onde eu irei te derrotar! Toma! Você não vai me bate-bater! Ah, eu vou te bate-bater! Eu vou te bate-punir! Ah, toma, vem cá! Eu vou te bate-p... Bate-venejar! Eu vou te batizar! Não! Eu vou te bate-punhar! Ah! Ah! Bate-deruba! Bate-deruba! Você me derrubou no prédio, não! Seu nojentinho de uma figa Agora você vai ver como é ser um Eu sou a vingança! Galera! O Batman realmente matou O amigo da vizinhança Homem-Aranha Espero que vocês tenham curtido Porque eu não gostei de nada desse vídeo E eu deixarei o meu dislike Não gostei Mas valeu, pessoal! Tchau! Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.